Demorou, mas saiu Demorou, mas saiu Tamo junto? A moto tá ali coberta, toda Protegida Então galera, nesse vídeo eu vou estar mandando Salve pra todos vocês do canal Certo? Segue aí Acompanhe que com certeza eu vou ter lembrado Do seu nome Então grande abraço, vamos seguir aí O vídeo Fui, vamos que vamos, salve salve galera Salve, salve galera Salve, salve galera Salve galera Salve galera Salve galera Salve galera Salve, salve galera Salve galera Salve, salve galera Salve galera Salve galera Então galera, vamos aí Bom dia, boa tarde, boa noite pra você Meu amigo que segue o canal Do Alex Dex aqui no Youtube Tamo junto Galera, fiz a lista de salves Olha aqui São 89 salves para meus amigos É, eu acabei É, pegando Nomes De pessoas que seguem meu canal Em outros vídeos Não foi só naquele vídeo Porque Tava pouco Aí eu falei Não, quero mandar um salve bacana Eu tô com Não vou sair de moto galera Isso daqui é só um enfeite Tamo junto Vamos aí galera Hoje tá um dia chuvoso Aqui na minha cidade Entendeu Eu falei Já tô demorando demais Pra fazer os salves pra galera Então é hoje São 89 salves Galera Me perdoa Me desculpe Se eu esquecer o nome de alguma pessoa Mas eu acho muito difícil Eu ter esquecido Porque eu tô mandando salves Até pra algumas pessoas Que me pediram Via WhatsApp E Facebook Beleza Então tamo junto Vamos aí São 89 salves Eu mudei também alguma coisa Porque eu tinha pedido O nome da cidade O estado de vocês Só que Como são 89 salves Nossa Ia ficar um vídeo muito grande Galera Vocês concordam comigo? Então Aí eu vou colocar Só o nome das pessoas Certo? Muito obrigado A cada um de vocês Que está seguindo o canal Do Alex Dex Tem algumas coisas Pra falar sobre a moto Mas eu vou falar em outro vídeo Certo? Então vamos lá Vamos começar os salves Lista de salves Dia 15 de setembro 2018 Vamos aí Salve salve Meu amigo Amantes da estrada Salve Muito obrigado Motovlog do sul Muito obrigado Eu vou riscando aqui Porque fica mais fácil Salve Meu grande amigo Fábio Do escape no cerrado Salve salve Galera Se não conhece o canal Vamos passar lá Salve salve Motoka007 Tamo junto Salve Márcio GS500 É Cara aí Sempre Acompanho os vídeos Do Alex Dex Eu agradeço A cada um de vocês Tiago Barreto Muito obrigado Tiago Vitor 1709 Muito obrigado Amigo Boyzim Cabal Salve Boyzim Cabal Esse é novo no canal Até rir Meu Deus Tamo junto Vamos lá Vanão1606 Salve salve meu amigo Seja muito bem vindo ao canal do Alex Dex Nikan KVN Salve salve Lucas Augusto Salve É cavalo de troia Grau e corte Esse daqui também Sempre está no canal do Alex Dex Muito obrigado pela presença Eu agradeço É a todo mundo galera Não é só a um ou outro Certo Tamo junto Vamos continuar aqui Salve Willis Willis Acompanhando o canal do Alex Dex Salve salve Meu grande amigo Meu parceiro Uma amizade forte Sandro da Kawasete Galera Se não é inscrito no canal do Sandro da Kawasete Passa lá que compensa Eu garanto pra vocês Beleza Tamo junto Yeah Vamos que vamos Diogo 13 Salve Diogo Renilson Junior Esse também Sempre que eu lanço um vídeo O cara está aqui no canal Acompanhando Agradeço demais Certo Coloquei um angular câmera Aqui no meu quarto Meu roteador Meu capacete Outro capacete Tamo junto Filé Galera Denis Oliveira Salve salve Denis Oliveira Esse é meu amigo Ele mora na rua de trás Aqui de casa O Denis Oliveira Trabalhava comigo Muito gente boa Esse é um irmão Esse é um irmão De verdade Salve Denis Tamo junto William Almeida De Três Pontas Uma cidade vizinha A minha aqui Salve William Almeida Tamo junto Grande salve Russo MT Russo MT Ele mora em Portugal Salve salve O russo também acompanha O canal do Alex Dex Lima Ninja Salve salve Lima Ninja Vamos que vamos galera Rodrigo Antunes Muito obrigado galera Muito obrigado Rodrigo Pela presença no canal Um inscrito aí Salve grande amigo Tony Motovlog Tamo junto Salve salve Galera eu estou riscando aqui Galera eu estou riscando aqui Porque olha o tamanho da lista mano Olha só quantos nomes tem Tamo junto Vamos lá Grande amigo também Que o canal dele é muito bacana Tem muita experiência de moto Um pouquinho mais antiga Tipo a minha Salve Jefferson Paulo Salve Jefferson Muito obrigado amigo Ele já me ajudou em muitas coisas aí Pelos vídeos dele E eu estou aprendendo demais Salve Fabio Danilo Bartolomeu Salve salve meu amigo Grande amigo Nossa aí Tamo junto Wesley Silva Salve salve Wesley Silva Marcelo Faria MF1000 Outro canal muito bom Muito bom Que eu recomendo De olhos fechados Uma brincadeira hein galera Tamo junto Descontraído Hoje é sabadão Graças a Deus Vamos lá Salve Royal Members Ah Royal Members Ah Do you remember Royal Members Salve Johnny ZX2 Salve salve Johnny Muito obrigado meu amigo Vamos continuar aqui Salve William Wilson Salve meu amigo Vamos lá Luiz Henrique Oliveira Salve Não esqueci do seu salve Meu parceiro Junin Animes Salve salve Esse também é outro Que segue o canal Do Alex Dex Tranquilo Tamo junto Outro amigo Do coração Um amigo Muito gente boa O cara é muito inteligente No canal dele Sempre tem muita ideia Legal Ideia verdadeira O cara também gosta Muito de motos É o nosso grande amigo Luiz Tamioso É o tio Lu Salve tio Lu Tamo junto Grande abraço Tio Lu Vamos lá É David Conte TV Salve Salve muito obrigado amigo Nossa Tá calor com essa Com essa Jaqueta aqui Irmão Tá quente Mesmo que está chovendo Tá quente hoje É Davi Monteiro Mota Salve salve meu amigo Ninja Moto Vlog Salve Grande abraço ninja Outro amigo Do coração Tá um pouco sumido Do meu canal Mas é um grande amigo Que eu considero demais Salve Fabiano St3 É o Fabiano da Street Triplo Ah salve Outro amigo aqui Seu porcodinho Capiroto Diogo MT 07 Salve salve Diogo Tamo junto Seu truta É nóis Outro amigo Muito gente boa Salve Erboite Moto Erboite Tamo junto meu amigo Outro grande amigo Nossa Tem todo mundo Que é amigo Mano Isso é da hora Nós amamos motos Fizemos amizade E é isso aí Salve salve Neida CB500F Salve Neida Você tá meio sumido Mas é isso aí Eu sei como funciona As coisas Outro amigo Doido Esse é doido Esse no Youtube Ele é doido Cara É o LesãoFZ6 Roche Você é louco Esse é maluco Tamo junto meu amigo Grande abraço Lesão Wesley Bike Na boa Wesley Salve Wesley Meu amigo De infância É Daqui da minha cidade Muito obrigado Por acompanhar o canal Do Alex Dex Salve salve Outras pessoas Bacanas É o Casal Motovlog Salve salve Grande abraço Bruno Moto filmador Salve Grande abraço Bruno O Gelson Gelson Muito obrigado Galera Gelson Também é um cara Muito firmeza Ele tem uma moto Igual a minha Que é uma Suzuki RF900 Salve Gelson Grande abraço Não esqueci do seu salve Viu parceiro É nóis Tamo junto Gelson Ed ZX6R Ed ZX6R Muito Obrigado Pela sua presença Salve salve Do Alex Dex Edno Alves Outro amigão Também Muito obrigado Pela presença Aqui no canal Edno Tamo junto Vamos que vamos Galera Ah Tem muito salve Ainda galera Que nem eu disse São 89 salves E eu resolvi fazer Em um vídeo Só Que fica melhor Mais dinâmico Salve Tavares Motovlog Salve Tavares Tamo junto Márcio Márcio Motovlog PE Nossa O cara O Márcio É gente fina Também Um cara Muito humilde Trabalhador Tema XRE300 Salve Márcio Tamo junto Meu amigo Qualquer dia Eu quero ir no norte Nordeste Conhecer Tamo junto Jornal da zoeira Salve Salve Jornal da zoeira Tamo junto Vamos lá Deixa eu até Dar uma relaxada Aqui mano Tá faltando Ar Salve Ed 0 2 9 Salve Salve Henrique 9 9 Muito obrigado Pela presença Salve Também Meu amigo Salve Peripete O canal dele É Peripete Salve Muito Obrigado Pela presença Tamo junto Galera É nóis Tamo junto Esqueci Que eu ia falar Salve Regiane Criativa Tudo Salve Regiane Grande abraço Minha amiga Canal muito bom Salve R Silva 0 13 Salve Grande abraço Jair Messias Bolsonaro É Mano É nóis Jair Messias Bolsonaro Meu voto É 17 Confirma Jair Bolsonaro Como presidente Não é ele Mas o nome é igual Tamo junto Vitor Rangel Outro parceiro do canal Que sempre tá aqui Dando aquela moral Aquele apoio Certo Muito obrigado Vitor Rangel Vamos lá QRA Chorãozinho Outro grande parceiro Grande amigo mesmo Tamo junto Salve Salve Vamos que vamos galera NVA99 Salve Salve Ramon Da Hornet Salve Ramon Tamo junto Janderboy 2.6 Salve Salve Meu amigo Janderboy Castro Motovlog Outro parceiro Que sempre acompanha O canal Do Alex Dex Tamo junto Valeu Valeu Gabriel Alexandre Salve Gabriel Alexandre Tô riscando Aqui galera Porque de cor Guardadamente Todo mundo Não dá Tenta aí Pra você ver É Marcelo Da CB500 Outro parceiro Muito obrigado Salve Salve Grande abraço Pra você Marcelo Maca Games Tamo junto Maca Games Vamos que vamos Moto Casal Grande abraço Para o Moto Casal Outro amigo Também É o Aquires WF Salve Aquires Alexandre XRE300 Quase me enrolei Alexandre XRE300 Salve Salve Meu amigo Lerloco 013 Salve Desculpa Galera Tô falando Um pouco Rápido Mas é isso aí Vamos que vamos E desculpa Por ter demorado Tanto pra sair Essa lista De salve Certo Outro amigo Aqui Raf125 Fã Mótoca Salve Salve Raph Tamo junto Alex Kolsinski Salve Salve Alex Kolsinski Hã Salve Núbia Mãe de um canal É Mãe de um casal Falei errado Mãe de um casal Núbia Salve Salve Grande abraço Moura Lima Salve Moura Lima Tamo junto Rodrigo Braque Salve Rodrigo Braque Tamo junto Meu amigo Vamos que vamos Slacks Lives Salve Grande abraço Slacks Lives Chorão Da MT Salve Salve Grande abraço Amigo Dan Design É o Danilo Santana Muito obrigado pela presença Meu amigo É nós Tamo junto Salve Salve Pra você Danilo Rain City Vlogger Salve Salve Rain City Vlogger City Vlogger Rodrigo Antunes Salve Salve Rodrigo Antunes LN421 Salve LN Siga o seu canal Faz muitos anos Cara Você sabe disso Junins03 É o Juninho Salve Junins03 Ele tem uma GSX750 Dessa mais nova Cara Top demais Outro amigo Que é meu irmão também É o Rafael Giovanni Baltazer Salve Rafael Tamo junto Meu amigo Você é meu brother Mano No coração Mano Josias Correia Salve Josias Seu cachorro Tamo junto Luiz Felipe Meu vizinho Aqui pertinho Da minha casa Segue o canal Também Salve Luiz Felipe Tamo junto Meu amigo Josias Diniz É o dono Da minha casa Ele também Segue o canal Da Alexdex Muito obrigado Josias Aliás Josias Diniz Me ajuda muito Na parte de mecânica Porque o cara Tem experiência De vários De vários anos E eu te agradeço Josias Pelo tanto Que eu estou aprendendo De mecânica Com você Tamo junto André Lima Dedé Meu amigo Da minha cidade Também É O Dedé É um amigo De anos e anos É A gente anda de skate E a gente tem uma amizade Faz muito tempo Salve André Lima Dedé Tamo junto Marcelo Marcelo Motovlog Salve Marcelo Motovlog Tamo junto João Pedro Alves Me pediu O salve Eu falei para ele Que eu não ia esquecer Não esqueci Então muito obrigado João Pedro Edmilson Do Moto Grupo RF900 A gente tem um grupo Que só a galera Que tem RF900 E RF600 Esse grupo É no Whatsapp É só para quem É proprietário Dessa moto Salve Já aproveitando Que eu estou mandando Aqui salve Para o Edmilson Lá do grupo RF600 Eu vou mandar um grupo Um abraço Para o grupo Inteiro Salve galera do grupo Tamo junto É nóis Grande Presença Muito obrigado pela ajuda Que vocês me dão Certo Ali tem uma troca de ideia Ali é só Pessoal Que tem essa moto Tem cara Que tem a moto Já faz mais de 10 anos Salve salve Então Para todo mundo do grupo Tamo junto Amauri Duarte Amauri Duarte Vídeos Meu amigo Amauri Duarte Muito obrigado pela presença Pelo carinho Meu amigo Tamo junto Grande abraço Cansei galera Foram 89 Salves Eu não vou tentar focar Porque eu até anotei A quantidade Foram bastante nomes Por exemplo Esse é o caderninho Que eu utilizo Os salves Que eu fiz anteriormente Já faz alguns meses Atrás Teve Deixa eu ver 33 Salves Certo A lista de salves Que eu fiz Há meses atrás 33 Agora Nesse daqui Foi 89 Mano 89 Certo Tamo junto Muito obrigado Por seguir o canal Do Alex Dex Vamos que vamos É Tem mais novidades No canal Eu estou mexendo Em algumas coisas Na minha moto Certo Tentando melhorar Ela Vou deixar Do meu jeito Grande abraço Logo logo Tem vídeo No canal E vamos que vamos Galera Muito obrigado Pela sua presença Pela sua paciência Se não é inscrito No canal Se inscreva Tamo junto Fui Malandro Que isso Véi Que que foi isso Valeu Tchau